Eu estou com disposição, eu sou candidato a governador para fazer as transformações. Eu, governador, não vou permitir a morte da gente percute negra aqui no Espírito Santo. Quando eu escolhi a séria para ser a vice-governadora, é porque eu estou dando um recado claro que a educação vai ser a prioridade. Começa agora o programa do professor Roberto Carlos, Governador 13. Nós governamos o Brasil para todos, mas os que mais precisam têm prioridade no governo Lula e no governo Dilma. Eu me lembro muito bem como era a face da universidade na década de 70, na década de 80 e na década de 90. Era uma universidade de exclusão, era uma universidade que não tinha a representação do povo brasileiro. Mas dizendo a verdade que precisa ser dita no debate do que é melhor para o Estado do Espírito Santo. E acho que todos estão aqui convencidos de que nós temos espaço e temos condição de crescer e ir para a disputa para valer. A partir de hoje, desse ato de lançamento da candidatura, possamos ir para as ruas, possamos pedir o voto. Portanto, quem é que vai mesmo fazer a campanha, pedir o voto, engrossar o caldo, para a gente ser vitorioso com a Dilma, com o Roberto Carlos e com o Coser aqui no Espírito Santo? Nós vamos implementar políticas públicas na área da educação, na área da cultura e na área do esporte, que com certeza vai reduzir drasticamente a matança de jovens que tem hoje no Espírito Santo. Quando o governo federal e o governo estadual pensam do mesmo jeito, têm a mesma ideia, a mesma filosofia. Nós vamos ajudar os nossos municípios, porque é na cidade que o senhor sente as dificuldades do acesso à saúde e à educação. Seremos um governador municipalista, seremos um governador para fortalecer os municípios, os 78 municípios capixaba. A mesma maneira de governar só tem um resultado. Ela vai crescendo nas feiras, ela vai crescendo nos bairros, nos comércios, ela vai ganhando os trabalhadores. E pode ter certeza, no dia 5 de outubro, nós vamos para o segundo turno, porque eu creio nisso. Ele é professor como eu, e você também, só dá educação aqui. O estado do Paraná tem sete universidades estaduais, o Espírito Santo não tem nenhuma. Nós vamos criar a universidade para o filho do trabalhador. Nós vamos criar a universidade para o filho do pedreiro se formar em medicina, engenharia, em direito, em história, em geografia. Eu vou abrir, eu quero ver, o meu estado do governador, o governo do 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 governo. Por isso, é que peço o seu voto para o governador em Roberto Carlos. Professor Roberto Carlos E, por isso, é que peço o seu voto para o governo do 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 governo do